Música 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 Boas pessoal, daqui até agora o seu nomezinho pessoal desta vez para jogar Minecraft Blockade que é bem dizer é bloquear o caminho dos outros mas vocês já estão percebendo, eu estou aqui com o Steve Ultimate Ah, é bueno, eu aqui com uma voz diferente, não é? Agora com o Steve Não, 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 vamos já entrar Olha aqui, olha aqui 3 em 12, siga, já estou 8 em 12, entra, entra Ultimate, já está Pessoal, primeiro vou tentar explicar Minigame é muito hardcore para mim pessoal, para mim é muito hardcore Em que é que consiste este minigame? Vocês, existem duas rondas em que vocês são os construtores, digamos assim, e vocês têm que construir um caminho até ao final que tem uma barra de energia e até ao final vocês têm que bloquear o caminho como melhor vocês conseguirem E tentarem não serem rabados pelos outros games Porque passado um minuto de vocês serem libertados acho que é um minuto, mas também já vamos ver isso passado um certo tempo é libertados caçadores, digamos assim, e se eles os apanharem matam-nos, por isso nós temos que fazer o máximo de bloque no caminho simplesmente isso até chegar ao final e tentarmos destruir um cristal que tem, bem dizer eu chamo-lhe cristal lá que tem tipo uma vida, digamos, enorme e nós temos que estar lá a destruir mas pronto, já vamos ver o minigame Exato, temos que destruir tudo à la parte Eu só joguei mesmo uma vez, pessoal por isso, aqui, para vocês o shopping, aqui, se vocês querem comprar um machado, uma fortification ou uma destortation e parecem aqui zombies, blazes mas isso eu não sei, não sei, não sei para que é que é Eu sei, basicamente Então fala, mano Mas tem aqui para escolher o mapa Vamos para o peril Para escolher o mapa? Acende, acende É aqui umas placas Oh! Estou a ter isso, eu isso não tinha visto Acende, eu botei no acende Acende Deve ser bom 33 segundos me faltam Nós já estivemos a jogar antes de gravar para testar isto e é tipo mesmo Hardcore É um pouco difícil dos construtores sobreviverem Mas pronto, já até acho que é um minigame fixe para trazer aqui para o canal Vocês merecem Desde já, briga-dão a todos, pessoal Pessoal também, passem pelo meu canal Pessoal também, passem pelo meu canal Pessoal também, passem pelo meu canal Não, estou a brincar Mas já deve ter saído vídeo disto na altura que vocês estiverem a ver isto Porque o do Thiago já saem Eu gravo sempre com antecedência, pessoal Para ter tudo organizadinho O Thiago ao seguindo não pode falhar nenhum dia Por isso, já sabem Se quiserem, chequem o canal do Ultimeat 3 segundos, 3 segundos Vamos embora, pessoal A ver se corre bem, então Vamos ganhar esta merda, gente Exato, construtores Como vocês podem ver, recebemos 64 blocos De uma certa lá E depois o que nós temos que fazer É então atravessar o mapa todo E se possível, bloquear o caminho Chegando a esta parte aqui Pronto, se calharmos no mapa mais ar de cor outra vez Vocês têm que destruir, digamos, uma madeira Mas tem que descobrir qual é a madeira que é para destruir Ou então é preciso partir muitas vezes Espera aí, eu acho... deixa-me... Foda-se, está aqui um gajo a meter-se à frente Foda-se e continua Vou-lhe arrebentar a boca, mano Vais perder já a primeira vez Porque eu acho que é para reventar os brancos Não, só que não Houve um gajo que já passou o... What? Como é que está um gajo daquele lado? Tá, mas já passei Já abri caminho eu, Tiago Porque eu acho que se calhar não é preciso haver caminho E tem aqui alguma fórmula secreta Não, agora não, agora não tem nenhum gajo Ora lá, pessoal Os hunters ainda não foram libertados, digamos assim Está ali, 10 segundos, 10 segundos Este é o mapa mais difícil de todos Eu vou tentar dar aqui já um bloco Como é que se bloqueia assim? Exato Eu vou usar a minha lá branca para bloquear já o caminho Pelo menos... Pera, estás a brincar Pelo menos para eles não nos apanharem logo Já vamos Pronto, caminho bloqueado Caminho bloqueado Mas é o que eu vizinho, pessoal Eu só não percebo muito bem Olhem, um diamante E depois apanha-se diamante Diamante é para quê? Core gem Olha, não sei o que é que isto faz Já estão ouvindo jantas Estão aqui, gajo Estão aqui, gajo Já estão aí, pessoal Já estão aí, pronto Já está Este mapa é impossível, pessoal Pessoal, eu digo Desafio-vos já aqui no vídeo do Thiago Pessoal Abram a merda de mãe de cá Merda com o que é que eu digo Ah, oh Pois Agora é que eu percebi Pessoal, aqui está Porque é que nós perdemos Nós fomos todos para aquele buraco E o caminho não é para aquele buraco Então o caminho é por onde? É por onde os outros inteligentes foram Que era por aqui acima Exato, pessoal Por isso, aí está Oh my god Lá está, pessoal Nós somos muito novatos Nós começámos aqui, partimos daqui Como vocês podem ver Passámos para aqui e tal E depois descemos ali Mas os inteligentes subiram esta parede Exato, eles vão subir esta parede Não se retiraram lá em baixo Passaram por aqui Continuaram, continuaram Exato, aqui ó Até aqui Exato, pois Por isso é que os outros já estão bem à frente Exato Muito novos nós, pessoal Prontos Continuam sem perceber muito Mas pronto Ainda faltam dois Que ainda estão aqui a conseguir Eu vou mostrando, pessoal Isto porque o minigame é pequenito Por isso vai-se mostrando Olha, está ali um à procura Isto é um Hunter Atenção Lá está O gajo, basicamente Ele não está aí por um Para um sítio Olha, espera, deixa-se falar Aqui está, pessoal Está aqui um construtor que chegou ao fim E nós tínhamos que destruir esta torre Digamos assim de vida Como vocês podem ver ali Diz 5000 de vida E nós temos que estar aqui A dar bué hits Para tirar esta vida Depois já está aqui Depois já está aqui E eles ficando sem as três Assim é que os construtoros Podem ganhar Mas é muito difícil de ganhar, pessoal Eu sinceramente digo-vos Eu acho que é praticamente impossível Vês, Tiago, porque é que serve o Machado No mês o gajo é para tirar as cenas, ó Quando tu és o gajo a apanhar E para tirar as cenas Olha o gajo com o Machado na mão Zombie Já, mas isso O Machado é mesmo para matar Se for preciso Espera aí, falta um Builder Exato Está um Builder escondido Lá está Vocês também podem fazer essas batalhocas Olha, está aqui escondido What? Está perdido o caminho E é assim que se perde tempo, pessoal É assim, é assim Não, ele quer ganhar o jogo, não é? Mas eu acho que ele assim não ganha Não se ganha, pessoal Vocês só conseguem ganhar o jogo Mesmo quando Partindo o Nexus O Nexus Digamos assim aquela torre Cor-de-rosa que está lá em cima Desaparece Cor-de-rosa? Sim, eu tenho uma torre Não, uma vida cor-de-rosa A barra cor-de-rosa que tem lá em cima Olha, já vem E já foi Já foi E pronto Acho que agora nós virámos Hunter Eu não tenho certeza se isto roda assim Ou se é o Calhas mesmo Já vamos ver Oh Tiago, se vocês Hunter não me mates Pois, temos que ir para outro mapa Bora lá então Bora lá já entrar no outro servidor Estou a ver que isto... Pronto, demora um bocadinho Vamos para o... aqui 9 em 12, Ultimate Rápido Fica assim Já está Já está Ultimate Ok, não vamos escolher o meu mapa Aquele mapa é uma merda Ah, escolhe-se aqui Choose your team Ah, Builders Fiz da puta Aí a sério? Prontos Não, entra 2 em 2 Ei, só dois antes Ei, que choriçado Prontos Depois tentamos entrar num segundo assim Pessoal, vamos ter de entrar Vamos ter de entrar, não é? Tentamos Vamos ter Mas eu não vou agora Ok, qual foi o mapa que nós falamos? Tempo, vamos para o tempo Vamos para o tempo Então pronto, tempo Eu já potei tempo Quanto tempo? 44 segundos Não vale a pena dar o cortes aí, pessoal Não vale a pena Pessoal, uma coisa que... Não tem sido só o minigame Vá, diz Exato, mas nós vamos tentar ainda jogar em... Construtor Em caçadores, vá Caçadores, oh caralho Acho que é caçadores É Antars, vá Antars é caçadores Prontos Pessoal Vamos tentar Temos de conseguir Basta entrar num server vazio Depois correr para as placas E está feito Mas é isso que eles fazem Era isso que eu ia dizer, pessoal Isto é muito concorrido para ser Antars Como vocês viram Isto abriu Foi tipo os gays Foram lá caçador mesmo Ah? Foram lá caçador Não, mas agora a sério, pessoal Eu acho que este jogo é praticamente impossível de ganhar os construtores Ou então tenham uma... Ou então tenham muita táctica Ou então não ganham Prontos, aí está Vambora então Olha, estar atento ao caminho agora Para não nos lixarmos Está de um esqueleto Hasta luego Não, este mapa já parece ser mais fácil, pessoal Mais fácil, mais divertido Mais cotita Pois exato, aqui É melhor deixá-los partir a madeira Senão nem amanhássemos daqui Olha, aí está Aí está, aí está uma abertura Aí está, Tiagovski E vamos E agora? Por onde é que será? Por aqui, por aqui Exato Deixa o gajo partir Eu vou deixar os gajos partir, pessoal Vou tentar partir aqui um Nem todos os blocos estão para partir Aí está, Tiago Abriu caminho Tiago abriu caminho Tiago em primeiro lugar Estou atrás de ti Hasta luego Estás de cor-de-rosa, Tiago Cor-de-rosa mesmo Like a bicha mesmo Vambora Ora, aqui é fácil, pessoal Easy mesmo Mas nós estamos a fazer uma coisa mal Nós não estamos a bloquear caminho para eles Ei, que fede é o que? Vambora Vambora Até logo Exato Tiago aqui a foder o caminho dos outros Aí está Vambora Mas já estávamos muito mais para a frente Pessoal, pronto Os caçadores foram agora lançados Digamos assim Ok, será que é mesmo para aqui para baixo? Ok, deve ser Este vai para não ter tantas traps como o outro Pelo menos até agora Tiago aqui a foder o caminho novamente Já está Quem é que está comigo? Ultimate Ultimate aqui a ajudar Ultimate o construtor Vambora Partam aí a madeira Pronto Já está aqui no meio mundo Ninguém vai passar Vou tapando o buraco eu Vou tapando o buraco não Vou tapando o caminho Oi Blindness Eles usaram Blindness Podem usar, digamos Alguns poderes às vezes Se precisar de atenção Neste caso usaram Blindness Já está Cabinho Amerto 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 Não, vamos, vamos Em princípio Mas isto é muito difícil de ganhar Eu durava a ganhar, juros Porque acho que era mesmo Aí, outra vez Blindness Tem que estar para caminho Ajuda-me, ó tio Não há permissão para Não há permissão para tapar aqui Ai Eu fiz um bug meio marado Mas está-se bem, colou Vambora Pessoal, deste mapa que vocês podem ver É muito maior que o outro E já conseguimos vir muito mais longe Ou melhor É maior É maior É maior Maior que o outro É de certeza E Se eu não estar a chegar Tipo à gema Digamos assim Olha para trás Agora não vais para trás Não, agora não vale a pena Blind Já podes Estou tipo Será que é para descer para ali Tem ali uma coisa para descer Que é que foi? Pô, este cara é para descer, ó tio Ya, ya, é para descer É para descer Que ali não tem caminho Ya, ya, ya Vambora, vambora Olha, olha Um já foi Eles devem estar a começar a chegar à nossa beira Pessoal Aí estamos a começar Estás a brincar comigo, ó tio Lixar o ultimate, né, mo Como tu sabes? Olha, continua, continua É sempre ir para a frente Estou-te a ver, estou-te a ver Estou-te a ver Mas como é que isto é possível saber o caminho de cor disto? Não se sabe de cor É mais ou menos por tentativa Eu to tapei essa merda toda Eia, estamos com nauseas Eia, pessoal detesto nauseas, oh my god Eles estão a abrir caminho Eu acho que estes players já sabem Será? Eles estão a tentar abrir e Ya, ya, estes players sabem mano, aposto Aí está, pessoal Estamos aqui na torre, ok Eu vou tentar meter aqui o máximo número de blocos Ultimamente, tens que vir a ajudar Bora lá, pessoal Tentar tapar isto tudo mesmo Visto que temos blocos Eu me estou à tobeira Então vamos ver se chegas Ou melhor, agora já estou Anda, anda, começa a tapar isto Foda-se, foda-se aos outros O que interessa é nós Ei, o quê? Estão a tapar a mim? O quê? Estão a brincar com uma brincadeira? Não, ultimamente, primeiro estou eu Depois estás tudo, foda-se Passa a luega Ei, que foda-se Vou partir os seus blocos Que moca Já estou a ficar sem blocos, pessoal Estou a ficar sem blocos Mas também está aqui uma puta de uma torre Isso, isso, tudo Oh my god Épico, épico, maluco Que puta de todo Se calhar vamos ganhar Não sei, também não quero dizer nada Isto tem de ser tipo teammate Olha, está aqui um Quem é que está a atacar? É um esqueleto Está aqui um Ei, esquece, já estão aqui, pessoal Oh, a série é impossível, pessoal É impossível ganhar É impossível, se a esquerza Não, tiramos dois mil devido ao cristal O problema é que nós andamos à boleia Porque os gajos já que sabiam onde é que eram Olha para isto, olha É impossível, pessoal É muito difícil mesmo Falta um builder, aposto que ele está Bem no sítio escondido Sim Ah não, na tabu é cá atrás Estão vamos fazer barra hub, não vale a pena estar aqui Exato, barra hub Vamos até tentar ir para um zero, pessoal A ver se conseguimos Bora lá, ultimate Tem ali um 11-12 Já foi Pá Não sei se vale a pena Não sei se vale a pena Vamos esperar aquele que está a acabar o nosso Que está a acabar Não vamos ter que esperar Se calhar vamos dar um cortezinho, não? É, se calhar vou dar um corte, pessoal Porque, pronto Prontos, um cortezinho Por isso, pá Só um, só um, pá Até já Pessoal, já cá estamos Desta vez aqui Thiago Alvesque em Hunter E nós temos aqui classes para escolhermos Não, não, Thiago Alvesque em Hunter não Ultimate deu a vez de Hunter a Thiago É verdade, ele foi lá a buscar e depois deu-me Mas, ok, pessoal Eu não sei como é que se escolhe aqui a classe agora Mas eu vou escolher Arqueiro Está-me a apetecer ir de Arqueiro Onde é que está? Skeleton O Iter Skeleton mesmo O Iter Skeleton Oh, não dá Lá está Lá está Também não dá Zombie, também não dá Estás de ir com a inicial, com a que cargas logo, Thiago Oh, mano, oh my god As outras têm de comprar, Thiago E eu aqui vejo o mapa todo Oh my god, olha eles lá em baixo, pessoal Oh, que LOL Pessoal, venham bem Mas sim, eu acho que sou só eu E aí, sou eu o único Hunter Espetáculo, pessoal O outro vazou Sou o único Hunter Miminho Pessoal, vamos vê-los ali O que? Eu estava aí por um sítio Não, não Melhor encontrarás outro sítio Não é por aqui Qual é? Olha, olha, olha 3 segundos 3 segundos Isto aí, é lógico Já está, temos ali uma vítima, pessoal Ali uma vítima Nada demais Tirar aqui esta lá, não é? Que esta lá também irrita um pouco E tirar aqui esta Passar no mar, olha lá, pessoal Tem aqui uma granada, não é? Uma granada Ui Ui Oh, morreu o play Oh, morreu Uma granada Oh, este cara, gente Olha, morreu Oh, que chatice Poça O que? Oh, ultimate, vais ficar um bocadinho ceguinho, está bem? Pronto, aí está Se eu estou a voltar para trás porque eu enganei-me no caminho, está-se toda a gente ir para a merda Ficaste ceguinho Ficou-se toda a gente Deixa aí pessoal, tem-se um power do caraças Deixa-a ver se está para meter outra vez Aí está, outra vez Acho que já pode meter um número x de vezes Será? Outra vez Deixa-te se falar agora, para cá Peraí, que é isto? Granada TNT Explosive Eu é que não sei como é que isto usa Flint and Steel Ok, vamos continuar pessoal Não nos vamos dar chance de ganhar, não é? Como é óbvio? Tipo, ninguém sabe como é que é, Tiago Ora bem, mais um blind, não sei para o pessoal Foda-se para What? Como é que é por aqui? Pessoal, ok Tiago, vulgadíssimo Não, ok, por aqui Parkour, aí está Olha aqui um Estou maluco, está tudo Estou a ver, Tiago Não me mato Estou a ver, Tiago Não me podes matar a mim, até Olha, este já foi Estou-te a ver, olha eu aqui em cima da árvore Olha eu Aqui Olha o Ultimate Ultimate Anda cá Ultimate Vai ficar um bocadinho Para não perceberes para onde é que eu vou Ah, está ali o Ultimate, que sabor Não saias daí, não? Oh, Ultimate Onde é que foste? Estou-te voltando para trás Já sabia, cabrão de caralho Não, 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 não Pessoal, é o leito de cadeados Não, doigre ao troll Caga nisso, doigre ao troll Olha Tiago Olha ali para baixo Que troll Olha, está bem gajo? Passaste para um gajo não viste-es Aí no meio dessa merda toda Está onde? Aqui, Altário Passaste outra vez por aqueles blocos O gajo está aí no meio Pessoal, temos aqui o ultimate que sabe todos os segredos de uma... Ai não, não, pode ver ele. Deixa eu ver se dá para partir os livros. Ai não dá para partir livros, sério. Pessoal, pronto, só está. Eu sou o único hunter, não tenho assim tanto da piada, não é? Porque demora um bocadinho de tempo as coisas, mas... Na boa, pessoal, como é óbvio. Não se vai perder, acho eu. Espero. Tens ir pelas árvores sempre. Aí está ele mesmo louco, olha essa passagem aqui. Ai ai, está ali player, como é que eu vou ali? Estou a saltar aí abaixo? Não, não é para aí, onde é que estás aí? Está ali player ultimate, shalou. Era a mesma merda que tês saltado abaixo. Eu sei ultimate, este é para o vídeo. Olha, uma granada. Aí vai... Falhaste totalmente. És péssima, Tiago. Estás a ser péssima, Tiago. Estou a brincar, pessoal, está tipo no trolanço isto. Só falta dois, só falta dois, há que trolar. E vai outra granada, ó. Pum. Agora acertaste. Aí está. Parei que a puta de destruição. É muito melhor acontecer, Andra. Pode-se partir tudo. E vai outra granada e... BUM! Mesmo na cabeça dele. Ah, eles estão ali ganhando muralha ao pessoal de lá. Aí veio o outro gajo já está no caralho. Não, não, não se vai perder. Olha, um bocadinho de blindness. Para acalmar os ânimos. Ah, se não tenho cinco mil de vida. É impossível, pessoal, a sério. Vocês estão a ver, olhem. Eu estou aqui na brincadeira. É impossível. Depende de quantas pessoas chegarem lá. Chega lá. Muita gente é possível. Estou na brincadeira. Mas o gajo já chegou ao cristal, tipo, até. Pá, este mapa é foda. Não, ele é fixo. O mapa, foda-se. O gajo já chegou ao cristal, mas não está a tirar a vida, por isso. O gajo está lá nas cenas de cristal. Tu estás aí até com ele. Ai, foda-se. Ó pessoal, vou a gostar agora. O gajo deixou-me aqui um bocadinho. Meteu aqui um caminho de bloqueio. Ok, já se está a conseguir. Para que lado é? Para este, não. Estou a ver, estou a ver. Deixa-me ver onde é que peixe está. Ah, se está. O gajo já deve estar a tirar damage. Ora, meteu ali outro caminho de bloqueio. E o gajo rapava-te e não amava-te mesmo. Mas, olha, meteu um caminho de bloqueio e dentro com o outro. Está a tirar a vida, já. Oh, oh, o que é? Ó pessoal, já não estou a gostar. E para onde é que é agora? Eu não te vou dizer, já quero que isto tenha graça. Foda-se. Ó pessoal, eu acho que é por aqui. Já é, está ali com a minha bloqueio. Estou a abrir ali um nome. Acho que é STG para o gajo. Está aqui um bocado de Linus também. O gajo não tirou nada, tipo. Chegiu ele foi. Mas vi, se tivéssemos chegado todos lá, destruiria-se mesmo fácil. Oh, mas também só estava um pessoal, tem que ver. Um tadinho aqui. Oh, coitado, até tenho pena dele. Oh tadinho do bandino. Vou mandar primeiro uma granada. Não, mata-os logo se você está... Olha tadinho, ele está ali cheio de fé. Parece que está a fapar. Deixa eu ganhar para se mostrar o que é que acontece. Achas que vou deixar ganhar? Olha ele todo contente. Vou tentar matar a granada pessoal. Só falta um, esse é o mesmo ele. Olha aí atira-se lá para baixo. Ai foste lá para baixo, está a brincar com a Brigadex. Vai-lá com uma granada. Olha uma galinha. A granada se calhar nem tira vida, eu estou aqui. Vai-lá com uma granada. Diz-me... Ei, vai-lá, não me acredito. What? Blindas, até um filhote. Que ainda está a tirar a vida. Este queijo é o que é o mais persistente de sempre. Já tirou mil vidas. Oh pessoal, olha... Que jogou o viado. Olha cá filhote, vá pronto. E pronto pessoal, quem ganhou fui eu. Como é óbvio. E está lá, Tiago. Not bad, not bad. Pessoal, vamos então só mais um para finalizar. Acho que este, pronto... Foi um vídeo diferente só. Um minigame diferente. Mais para descontrair. Acho que desta vez foi mesmo mais para a brincadeira. A próxima agora devia ir eu. Devia ir eu para Andres. Vamos tentar então. Olha... Está ali um 0... 10-12. Entra no 0-12. Aquilo em que nós estávamos mesmo. Sim, mas ainda não começou. Sabes disso? É, o meu está lagado. Não sei se é lag ou se é aquela falta de dar a começar. Deixa eu ver, xd. Escrevi xd no chat e não apareceu. Está lagado, iá. Está lagado. Também estou. Será para lagar? Já está, já está. Oh, vai dar RR. Está com aquela merdinha. Vai dar RR, Tiago. Pronto. Eu já estou lá a clicar no lado direito para tentar ir logo para Andres. Nem que seja para mim. Calam que não. WTF? Tenha calma. RR, RR, consegui entrar? Está, está, está. E vai Tiago se quer correr para Andres. E já está, já está, Andres. E já estava um gajo? Como é que já estava um gajo? UUUUUUUUUU? Estás a brincar? Deve deixar de mim agora para Andres. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Pá. Não sei. O que é que me das, Altamete? Primeiro anda aqui. Vamos escolher o mapa que ainda não fomos, que é o... Corridors. Corridors. Volte, por favor. Pá. Escreve aí também Corridors. Queres ir para Andres tu então? Espera, tens de me deixar chegar aí. O gajo agora está se armando. Sai, alfagote. Sai. Fia, podes carregar. Posso, mesmo? Pode. Ok, já está. Já está. UUUUUUUUUU. Já está, Tiago... Não, e ultimamente estou a gravar. Tem-te de dar um desconto. Deixe que me deixar pelo menos passar o mapa todo. Ca bem. Mas também são 2 outras, pronto, se calhar o outro vai-me foder. Mas pronto, já vou tentar passar o mapa todo, só para menos para vos mostrar, já que pronto, já vamos fazer os 4 mapas, acho que só tem 4 mapas isto, vou verificar ali ao fundo. Não, não tem mais. Tem? Lá só tenho sempre 4 para botar, mas tem mais, porque às vezes, por exemplo, nós jogamos um cara ao tempo, ele queres que nem está aqui. Ah, já, pronto, tem mais mapas, nós vamos fazer uma revisão de 4, depois passei pelo canal do Ultimate, pessoal, que ele também vai gravar disto, por isso força aí, quem sabe vamos para mapas diferentes no canal dele, por isso é só checar. E pronto, já acho que é isso, agora é só esperar uns 39 minutos. Vamos pedir ao gajo para ele ir para mudar, para ir para o Builders? Ah, acho que ele vai, então estou. Ele vai, e ele te diz, estou a gravar e tal, sou o Tiago. E tipo, ele vai na boa? Ele nem está aqui ninguém, e eu vou dizer, join Builder, please, please. E o gajo só aqui não. Olha, vem aí o gajo, é este será? Oh my god, que sabor que era. Não dá, Tiago escolhe o Hunter, não dá, não dá. Vamos lá, vamos com blocos, pessoal, mesmo Arcorex. Aí está, aí está, Tiago Opski já na descontra, aí vai, e Tiago Opski a fugir, já, já, já está. O Ultimate já está ali a preparar as mãozinhas, a aquecer mesmo. O que é esta merda? Aí, fô, os gajos aqui ia dar o real de logo, pessoal. Ei, alguém destruiu esta merda, quem é que está a destruir isso? Está logo. Está logo a te subir esta merda toda? Não consigo escolher a glass nenhuma, tem de ser human mesmo. Está, está, está. E aí, eu também vim em human. As outras já acho que é só para vips ou etc. O que é, mandem uma granada se eu tens uma granada? Não, não, isso depois volta. O que é, vocês, ah, vocês não foram, não estava a ver. Já não estava a gostar. Ih, pessoal, puta de confusão aqui agora. A granada não voltou, Tiago. Está aberta, ela depois pode aparecer. Ok, aqui, ui, pessoal, mapa excelente. Aqui até temos de fazer parkour, inacreditável. Ainda bem que eu sou o melhor profissional em parkour. Só que não. Só que sim. Nightmare Bisher. Oh, ele está aí. Pessoal, não está aí na chamada. Está nada, está nada. O que é blindas já? Estás a brincar com o meu brigadeiro? Bias, eu não tenho granada, Tiago. A minha granada pegou para sempre. É bem feito, Ultimate. Ai, foda-se, não estamos a conseguir passar. Ando lá, pessoal, bora lá. Eu vou chegar aí, vai ser logo a desfazer. Foda-se. Olha, não me desfazes a mim, deixa-me tentar chegar ao final do mapa. Vou desfazer todos. Já que já tenho o que eu quero. Pessoal, estão a ver como é que é o Ultimate? Eu queria ser só esta classe, pessoal. O que é isto? E vocês estão aqui todos, que péssimos. Não, não, já... Olha, eu consegui passar agora, pessoal. Oh, my God, esta menina descobriu a passagem. Vai-se tapar o caminho. Tapar o caminho, aqui pode ter umas dificuldades. Olha, quando bicho vermelho em caminho, sou eu. Quando bicho ir umas colunas em vermelho... É isso, quando tivés nas colunas vermelhas, avisa. E aí, estou a matar todos, eu sou o melhor player do mundo. E aí, olha, vê lá. Ah, estou, Tiago. Pronto, 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 vocês estão a ver o que é isto? Então, pronto. Umas em vermelho aqui. O que é, já? Sim. E aí, Ultimate, vocês são os fagotes. Eu estou a ver, já sei onde é que vocês estão. Oh, my God, Ultimate ali. Ultimate ali mesmo, oh, my God. Partam esta merda. Proteger aqui, já, já está toda a gente a proteger. Está. Por que é isto? É o outro gajo, Tiago. Está o Tiago aqui, pessoal. Está quieto. Está quieto. Deixei-te fugir. Anda lá, avasa. Quem está aqui, quem está aqui? Eu vou-te matar em baixo, Tiago. Ah, filha da... E foi o outro gajo que te matou. Ei, mano, porquê que ele veio atrás de mim? Oh, my God. É o Ultimate mesmo a matador. Não, estou a brincar. Mas o Ultimate mesmo a matador agora. Onde é que está o outro gajo? Olha, o outro gajo está... Pronto, acabou. Acabou, acabou, pessoal. Não, agora é certo. Descobre-te aí, então, o Ultimate. E é isto, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar like, subscrever e essas cenas todas. E obrigado pelo convite. E é isso, acho eu. 5 euros. Pessoal, obrigado a todos que viram este vídeo. Não sabem, deixarem um likezinho, um forte apoio aí neste novo minigame. Acho que foi um minigame pronto. Espero que vocês contem um bocadinho e acho que foi engraçado. Uma coisa engraçada a ver aqui no canal. Amanhã no meu beijinho às 6 e meia e já sabem como é que é, pessoal. Um abraço. Amanhã no beijinho às 6 e meia e fica bem. Ah, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí